Como vice-presidente do Politécnico do Porto, responsável pela avaliação e qualidade, uma das minhas funções é ajudar as escolas na instrução de processos de propostas de novos ciclos de estudos. Nos últimos três anos, submetemos várias propostas à 13e, à Agência de Avalência e Acreditação do Ensino Superior, notando-se que há um esforço considerável por parte das escolas do IPP em melhorar a oferta formativa, sobretudo em áreas emergentes diferenciadoras. E temos tido excelentes resultados, uma vez que a Agência tem acreditado praticamente a totalidade das nossas novas propostas. Gostaria de salientar também que o ano passado apresentamos pela primeira vez um curso de duas escolas, a ESMA e a ES, que se juntaram para propor um mestrado em Ensino de Música e que já arrancou no presente ano de letivo. E este ano, em outubro, apresentamos uma segunda proposta conjunta, desta vez uma licenciatura em tecnologia e design web, apresentado em conjunto pela ESEG e pelo ISEP. Portanto, nota-se um esforço das escolas em conjugarem as suas valências, as suas potencialidades, as qualificações do corpo docente, em propostas conjuntas que penso que irão valorizar bastante e otimizar, por sua vez, o esforço do IPP em oferecer cursos bastante atraentes e para novos públicos. Já em relação aos ciclos de estudos em funcionamento, nós estamos em plena fase de avaliação de toda a oferta formativa de todo o ensino superior em Portugal, o que quer dizer que no primeiro ano tivemos 14 cursos em avaliação, no ano 2, 23, e no ano 3, que vamos agora submeter em dezembro, temos 11, no ano 4 iremos ter 33. Ora, estes processos de avaliação dos ciclos de estudos em funcionamento são extraordinariamente trabalhosos, uma vez que implicam uma autorreflexão de todos os envolvidos, desde os órgãos das escolas, os estudantes, os funcionários não docentes, os empregadores, em relação aos vários aspectos que constituem um ciclo de estudos. Bom, em relação ao processo de avaliação dos nossos ciclos de estudos em funcionamento e à laia de balanço possível, uma vez que ainda vamos a meio, eu gostaria, acima de tudo, de salientar o empenho e o envolvimento dos estudantes no processo de autoavaliação, em todas as suas fases, desde a elaboração dos relatórios de autoavaliação até enquanto interlocutores das comissões de avaliação externa, que me parece realmente fundamental para a melhoria contínua dos nossos cursos. E gostaria também de salientar o processo de interiorização por parte da comunidade IPP em relação às vantagens que um processo destes, que é tão trabalhoso e dispendioso, nos pode trazer, enquanto momento crítico, para fazermos, de facto, uma autoavaliação rica e robusta daquilo que fazemos muito bem e daquilo que fazemos muito bem e que podemos melhorar. Também, e para isso tem contado o papel da equipa aqui do IPP, gostaria de salientar o espírito de entreajuda que se está a desenvolver entre as escolas numa primeira fase em relação aos órgãos das escolas, em relação aos responsáveis pelo processo de autoavaliação, mas também em relação a todas as equipas de autoavaliação, porque temos tido um diálogo permanente e uma troca e partilha de boas práticas, que se vai estendendo a todas as escolas do Politécnico do Porto. Para já, a avaliação dos nossos ciclos de estudo tem-nos corrido bem, sobretudo porque encaramos este processo como uma oportunidade para melhorar tudo aquilo que fazemos, nas várias vertentes relacionadas com o ciclo de estudos, não só a parte estritamente científica e académica, como as metodologias de ensino, a internacionalização, a investigação, a transferência de conhecimento, o trabalho com a comunidade envolvente, todos esses aspectos que constituem um ciclo de estudos podem ser melhorados com este trabalho, primeiro de autoavaliação e depois com as recomendações que vamos tendo das comissões de avaliação externa. O processo de avaliação de todos os ciclos de estudos não só nos permite um maior rigor em relação àquilo que é a nossa missão primeira, mas também nos permite melhorar aquilo que fazemos e melhorar de uma forma participada, integrada e partilhada. No fundo, fortalece o nosso espírito de comunidade, que penso está a ser fortalecida através deste processo.